E morreu em São Paulo na madrugada de hoje o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani. O político de 66 anos tratava um câncer e estava internado desde o mês passado. O ex-deputado estadual Jorge Pisciani tinha 66 anos e estava internado desde o dia 8 de abril no Hospital Vila Novistar em São Paulo. Desde 2017, Pisciani se tratava de um câncer na bexiga. Ele foi eleito seis vezes deputado estadual do Rio e durante quatro mandatos consecutivos ocupou a presidência da Assembleia Legislativa. Atualmente, estava sem mandato. A carreira política chegou ao fim devido à doença e denúncias de corrupção. O ex-deputado foi preso durante a Operação Cadeia Velha em 2017 e condenado a 21 anos de prisão por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e organização criminosa. Pisciani, que estava em prisão domiciliar, também foi alvo de outra operação, a Furna da Onça, que investigava o pagamento de propinas para deputados estaduais votarem a favor de projetos apresentados pelo então governador Sérgio Cabral. Os parlamentares receberiam uma espécie de mesada de R$ 100 mil por mês. Por causa das acusações, a Justiça bloqueou mais de R$ 150 milhões das contas de Jorge Pisciani. O ex-deputado era casado e tinha quatro filhos, mas velho Leonardo Pisciani já foi deputado federal e ministro do esporte do presidente Michel Temer.